Olá, aqui em Brasília, atenção voltada para a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Paulo Guedes se reúne no fim da tarde com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E é claro, a pauta do encontro é a reforma da Previdência. Ainda mais que essa semana tem um feriado no meio da semana e o governo quer agilidade na tramitação da proposta no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da Feira de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo. Durante o evento, ele disse que não quer atrapalhar quem produz no Brasil, e sim tirar o estado do cangote do produtor. Também presente no evento, a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, anunciou um adicional de 500 milhões de reais ao Plano Safra 2018-2019 e disse que o Plano Safra 2019-2020 vai ser detalhado no dia 12 de junho. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá! Oi, você vai ver que no Rio de Janeiro já está em vigor a lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a se responsabilizarem pela segurança das mulheres. As casas devem criar mecanismos de proteção para aquelas que se sintam em perigo dentro dos estabelecimentos. Olá, a equipe da TV Brasil preparou uma matéria sobre cursos online. A gente conversou com professores que oferecem cursos nesse modelo, e também com um especialista em educação que falou sobre os cuidados que os alunos devem ter na hora de escolher um curso para fazer. O Brasil possui 230 milhões de smartphones, e esse número é maior que o de computadores, tablets e notebooks, que juntos somam 180 milhões. Só no ano passado foram vendidos quase 47 milhões de celulares. Mas segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a venda desses aparelhos deve se estabilizar. Olá, se você está procurando um imóvel para alugar, aqui vai uma boa notícia. O IGPM, o Índio Geral de Preços do Mercado, que normalmente é utilizado para calcular o reajuste dos aluguéis, registrou uma baixa no mês de abril, quando ficou em 0,62%, abaixo o 0,71% que tinha sido registrado no mês de março. A Wi-Fi Ost проводou- помогando economia no mês de março. Obrigado por pensar que o reajuste dos alunos devem ter. Obrigado.